Bom dia, um dia pra falar de música, começa a fazer barulho aí por todo lado. Mas isso já é um momento de nos mostrar como que podemos lidar com os barulhos da vida. Eu procurei meu fone de ouvido, não achei. Mas estou esperando o Gabriel Macedo aqui pra gente começar essa live musical. Meu amigo, Gabriel, vamos você aí, vamos dividir essa tela. Pronto, já chegou. Bom dia, João. Bom dia, Carol. Bom dia, Maria Celeste. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia. Estão ouvindo bem, cara? Estou, ouço muito bem. Ouço a música ainda, né? Estava ouvindo a música aí. Opa, já parou o barulho, olha que maravilha. Boa. Pra quem não sabe, eu moro aqui no Vale do Capão, na Chapada de Amantina. Oh, rapaz. Eu mudei de aluguel agora, vim morar em outro bairro, que é a parte mais alta, a parte mais alta. Meu vizinho, de vez em quando, ele passa uma cana na máquina pra dar pros cavalos. Mas é rapidinho, já terminou. Que maravilha. Bem-vindo, Gabriel. Foi um prazer. Vou dar o espaço pra você dar o seu bom dia aí. Pra dizer ao pessoal quem você é, por que você veio parar aqui, como é que você do nada já está aqui com o Bruno, batendo esse papo musical. E o que a gente vai falar hoje, meu amigo? Por favor, o seu bom dia. Bom dia, bom dia, Bruno. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado a essa live que a gente está fazendo junto. Sou o Gabriel Macedo, eu criei a primeira escola inerente de música no Brasil, que é o espaço musical. Então, a gente vai hoje conversar sobre você, terapêutico, eu, professor de música, essas interseções. A música, afinal, é terapia ou não é? Porque aí todo mundo quer saber. Perfeito, maravilha. Espero aqui, pessoal, trazer clareza pra vocês em casa, trazer talvez algumas dicas pra vocês em casa. E quebrando meio com mitos, né? Porque muitas vezes a gente está achando que é uma coisa e é outra. Será? Exato, né? Exatamente. A gente acha, às vezes, que é uma coisa e é outra, completamente diferente. E eu sempre gosto de me questionar, como eu estava falando com o Gabriel, de questionar sobre as verdades absolutas. Porque se eu sou um ser aprendiz, eu preciso lidar com aquilo que eu não acredito e começar a acreditar um pouco pra entender. Depois eu posso deixar de acreditar, eu vou dar um exemplo meu, né? Em relação à música. Desde criança, eu era estimulado pela minha avó. Deva violão, deva piano, aula de piano. Então, eu não virei músico por conta disso. Então, não é isso que vai fazer o seu filho virar músico. Tive muitos freios na minha vida, Gabriel. Enquanto eu tocava, por exemplo, enquanto adolescente, eu tocava violão no quarto, minhas irmãs passavam. De novo essa música, repetindo demais isso. É chato, é chato, é chato. E isso acabou me murchando um pouco, né? Eu não tive aquela força interna pra poder manter. Porque não era algo prioritário também na minha vida. Era um hobby, enfim. Como foi que você começou na música, Gabriel? Teve alguma limitação ou algum estímulo? Como foi o seu lado do lado? Então, essa sua história, ela é bonita. E ela é o que muitas pessoas... Acontece com muitas pessoas. Eu, assim... As pessoas, às vezes, param de tocar. Porque escutam das outras. Ah, para de tocar, eu não aguento mais. O Nuno Cobra. O Nuno Cobra foi o preparador físico do Ayrton Senna. Entre outras coisas. Foi um grande preparador físico. Ele escreveu um livro chamado A Semente da Vitória. E nesse livro, ele fala que na sociedade da gente existe o tripé da anulação. E eu sei que eu vou entrar agora na sua área. Quando eu vou falar isso, você vai saber melhor que o que ele fala. O tripé da anulação da nossa sociedade é a família, religião e escola. Ou é isso? Porque a família, ele fala que toda a família emocional negativa é muito mais forte que a positiva. Ele fala isso. Uma bronca e uma elogia. Uma bronca emocionalmente muito mais forte de uma criança. A escola, porque parte do princípio que você não sabe, quem sabe é o professor. Então, a criança que está ali não sabe de nada. E a religião, porque você já nasceu, com exceções à parte, você já é um pecador desde que nasceu, porque é sujo, porque nasceu de uma coisa suja, que é o sexo. Eu, Gabriel, eu sou filho de Haroldo Macedo, que é filho de Osmar. Então, eu sou neto de Osmar, que junto com o Dodô criaram o trio elétrico, o pau elétrico, né? Os inventores de muita coisa. Então, eu já nasci, eu já nasci no trio elétrico. Quando minha mãe estava grávida, minha mãe já vinha para cima de trio elétrico. Já poder, já vincava lá. E minha mãe é professora de português, meu pai é músico, então eu virei professor de música. Na minha, eu estudei na Chave do Tamanho, que é a escola do professor da Lula, que junto com o Anísio Teixeira, junto com o Paulo Feira, são a tripla aliança da educação no Brasil, né? Então, são pessoas importantíssimas na educação. Então, eu tive esse privilégio de estudar, de estudar lá, de conhecer o Lauro de perto, depois de estudar ele. Então, eu estou nessa... Aí, eu virei educador, assim. Primeiro, eu fiz bacharelado em violão, depois eu fui morar na Austrália, fiz performance em música popular. Voltei para o Brasil, fiz licenciatura em música. Fiz uma pós-graduação aqui também, metodologia do ensino. Já tenho mais de 10 mil horas de aula só no espaço musical. Então, essa é a minha experiência, assim, com música, né? Pouca experiência, né, gente? Pouca experiência. Pouca experiência. São 24 anos. 20 quantos anos? Rapaz, são 26 anos como músico profissional, né? E você já veio? Comecei adolescente. É. Comecei adolescente no trio elétrico com o Armandinho do Osmar, tocando percussão. Então, já viajando do Brasil, já tocando com meus filhos, com a minha família. E depois toquei, 10 anos depois, virei guitarrista, base do trio. E fora isso, dando aula sempre e fazendo projetos musicais e tocando, né? E fazendo muito a pena. Você acabou sendo o professor do meu filho, né? Meu filho tem um ano e sete meses. Ele tem o seu curso. E ele ainda não está focado no seu curso. Ele quer brincar com os brinquedos dele. Mas o curso está lá. Faça o que ele tiver disponibilidade e vontade de começar a persistência. Ele vai querer ou não assistir aquilo. E temos a liberdade de dizer. Não quer não. Vá brincar com o seu filho. Então, desde criança, assim, eu acredito que é importante a música na nossa vida. E por que eu estou trazendo, gente, o Gabriel aqui, tá bom? Como muitos sabem, os meus objetivos aqui nessas lives é compartilhar algo pra você que está assistindo não sair daqui de mão vazia. Sair daqui com algum conhecimento importante, alguma dica útil, alguma coisa prática, alguma virada de ficha, alguma reflexão importante que você possa levar pra sua casa e você possa mudar a sua vida positivamente. Você possa ou influenciar a si mesmo no seu dia a dia, pra ser uma pessoa melhor, do seu jeito, ou, de certa maneira, mudar um olhar pra ajudar mais alguém, né? Chegar pra alguém com um filho, com uma filha, com um pai, com uma mãe. Ou simplesmente pegar a lição dessa música inicial que eu estava tocando aqui. A música é uma música instrumental do David Brubeck. E ela se chama Take Five. Take Five é Tire Cinco Minutos, né? Essa música tem em torno de cinco minutos. Tire cinco minutos do seu dia. E quando você experimenta tirar cinco minutos do seu dia com a música, como você se sente? Aí você pode escolher a música que você quiser. Eu escolhi essa música, que é do meu agrado. E eu acabo perguntando já, viu, Gabriel? Eu já vou começar as perguntas pra poder começar a levantar poeira. Vamos lá, vamos pra polêmica. Por que uma música é boa pra mim e não é boa pra outra pessoa? Porque música é seu objetivo. Música é o significado. O significado, quem dá é você. Assim como o significado das palavras de um poema. Quem dá é você. Você vai ter uma música que vai te lembrar de um amor do passado ou de uma pessoa que já morreu. Ah, essa música, meu avô cantava pra mim. O significado de cada música é diferente pra cada um. Então, música é significado também. Trazendo pra visão neurocientífica, o que é isso? O que é esse significado que a gente vê? É bom, é ruim, tem uma sensação boa no corpo quando eu escuto isso. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, um pouco ruim, mas é pra ser idade. A Rússia, muitas vezes, foi muito famosa por fazer experimentos com seres humanos. Então, o que é que ele fazia? Pegava a criancinha e colocava a criancinha pra brincar com coelhinhos, com gatinhos, cachorrinhos. Então, a criancinha adorava aquilo ali, ficava interagindo, vendo o que esses bichinhos faziam. E aí, de repente, os cientistas chegavam perto da criança, a um metro atrás, e a criança jogava no chão com uma placa de metal enorme. Pá! Fazia um barulho enorme, dava um susto numa criança. Claro que não se faz mais esse experimento de hoje, né? Então, ele começou a perceber que, gerando um susto na criança, enquanto ela brinca com os gatos e um cinho, por exemplo, de pelúcia, a criança desenvolveu uma fobia. Então, eles não botavam mais o barulho, mostravam apenas os animazinhos, a criança já chorava, apavorada, saia correndo. Então, há uma associação entre uma experiência de susto com aquilo que se está vendo, ouvindo ou sentindo. O Gabriel gosta dessa parte da PNL, né? A gente tem a parte visual, auditiva, sinestésica, entre outros sentidos que nós temos aí. E podemos associar o que percebemos, através dos sentidos, com as emoções. A emoção pode ser um susto, como foi nesse caso, ou pode ser uma alegria, como é nesse caso de nossa vida, ou pode ser uma tristeza. Então, podemos ter diversas emoções associadas a estímulos externos, que podem ser um barulho como aquele, pode ser uma música, como a gente está escolhendo aqui. Então, é uma música que já foi associada na sua vida com algo bom, ou com algo que você considera ruim. Então, tem música que toca que você quer mudar rapidamente. Tira essa música. Exato. Já tem aquela música que você escolhe cantar, Chuveiro, aquela música que você lembra de tal pessoa. Não é isso, Gabriel? E tem o significado social e o significado pessoal. Então, por exemplo, as músicas, vamos supor, músicas de carnaval, geralmente são músicas alegres. Não é? É um significado social. Então, geralmente, todo mundo associa, a maioria das pessoas associa. Aquelas músicas de carnaval, só para citar um exemplo, são músicas de muita alegria. Mas, por exemplo, durante, como você acabou de falar, se eu tiver uma experiência traumática, foi durante uma música dessa que eu vi alguém morrer, por exemplo, de repente, essa música, para mim, tem um significado péssimo, traumático na minha vida, né? Então, o significado ali é social, porque a gente é social, mas ele também tem o significado pessoal da música. E aí, eu acho que entra na questão da terapia, da música como terapia, porque a música, aí eu vou largar o doce, posso largar o doce aqui? A música não é terapia. Não é terapia. A música, ela é uma ferramenta que pode ser usada na terapia. Mas a música não é terapia. Porque o que é uma terapia? Vamos lá. Então, vamos supor, a terapia é um trabalho que a gente faz terapêutico para amenizar, para amenizar, acabar os efeitos, que pode ser de algum mal físico, psíquico, motor, a terapia é isso. Então, eu posso usar a ferramenta, música, para poder melhorar, eu posso usar a ferramenta, mas a música em si, ela não é uma terapia. Mas eu posso usar ela como ferramenta para alguma coisa, se for bem usada. É claro que é um senso comum, é uma linguagem, a música é terapia. nesse caso, as pessoas usam, porque terapia é uma palavra que virou do senso comum, uma coisa que está muito a conversar em terapia, sabe? Ela pega técnicas da terapia e fala no sentido amplo. A musicoterapia, a musicoterapia é a parte da terapia que usa a música como principal ferramenta. Então, ela usa muito os tratamentos. Estou aqui. Acabou o meu fone de ouvido aqui. Acabou? Está chamando você de neném. Está vendo ele mesmo. Está falando neném. Pedrinho, Gabriel. E aí, Pedrinho? Pedrinho! Ele quer o fone. Vai ter que ficar com ele. Você continua hoje, viu, gente? Daqui a pouco você faz. Oh, que massa! Que massa! Que massa! Muito legal! Então, como você falou belissimamente, né? E levantando a poeira, largando o doce, como você disse, um bisturi, ele pode ser qualquer coisa. Exato! Se for na mão de um cirurgião, ele vai ser uma ferramenta para transformar o corpo da pessoa positivamente. Se for na mão de um bandido, pode ser que não, né? Se for na mão de alguém é experiente, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Ser utilizada na transformação positiva ou na transformação ruim, né? Como a gente falou, se tem algo ruim que a música te traz, você fica ouvindo aquilo pra quê? Se aquela música é triste, você está fazendo o que com você ouvindo essa música? Entende? Então, a intenção por trás é o mais importante da hora de você escolher a música. me diz aí, Gabriel, porque assim, existem estudos, obviamente você deve ter estudado, que mostram que certas músicas são melhores para disparar sensações na maioria das pessoas, né? Excluindo esses traumáticos, né? Como é que é isso? Como é que você vê isso? Então, eu não sou musicoterapeuta. Então, eu não gosto muito de falar do que eu não sou especialista, porque o risco de ser falado é muito grande e existem pessoas que vão falar muito melhor do que eu sobre, por exemplo, musicoterapia. O que eu sei da musicoterapia é que é uma terapia cuja principal ferramenta é a música para tratamentos psicossomáticos, psíquicos, físicos, motores, enfim. Então, é muito usado para esse tipo uma terapia mesmo. Agora, o que eu falo como educador musical que eu sou, sobre o efeito da música, o efeito da música na vida da gente, é que assim, tem música para tudo, tem música para rir, música para chorar, mas como é o efeito da... O maior efeito que a gente tem é quando a gente faz, quando a gente é ativo na música. Porque em tudo na vida a gente pode ser o ativo e o passivo. o ativo é quando você faz a música, quando você canta, quando você está cantando, você está liberando ali aquela energia muito mais na sua cabeça aquilo está muito maior do que se você estivesse simplesmente ouvindo. É por isso que eu sempre digo cante, cante, não sabe tocar um instrumento, não tem problema, cante. O canto, ele é libertador, sabe, para a vida da gente. não é à toa que a gente bota a música no volume alto no carro e canta e aquilo tem um poder magnífico na nossa vida. Então eu digo sempre, o cantar é a melhor coisa e para quem tem criança não importa se eu descobri que as pessoas dizem, ah, eu sou muito lá em casa, a gente só ouve música boa lá em casa, a gente ouve Djavan. Eu digo, aí eu digo assim, ótimo, Djavan é muito bom, eu gosto muito, eu adoro Djavan, Gilberto Gil, todo mundo, Tom Jobim, mas cante para a sua criança, cantem juntos, façam músicas ativamente juntos, não seja só o passivo que escuta e fica lá ouvindo, seja o ativo, aquele que faz, aquele que canta, entendeu? Isso tem muito mais poder do que simplesmente ouvir. Perfeito, perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui, até particular meu, e vou associar com algumas informações do sistema nervoso, né? Então, vamos lá. Eu, não sei se todo mundo me conhece aqui, eu sou psicoterapeuta atualmente, quem quiser saber minha história de vida, conversa comigo no direct para saber mais. Hoje eu trabalho com reprogramação mental, adoro, estou apaixonado por ajudar pessoas a transformar as fobias, transformar traumas, e realmente mudar o que sente em relação a alguns gatilhos, né? Mais ou menos isso que a gente falou aqui, e muito mais, né? Trabalho com constelação familiar individual, trabalho também com experiência somática, como que o corpo absorve, como que o corpo libera essas considerados eventos traumáticos, né? Que pode se transformar no trauma ou não, né? Então, o sistema nervoso, ele está muito no meu dia a dia. Então, quando eu digo para você que você está tremendo, se você estivesse tremendo o todo, ele pode estar relacionado com uma descarga de uma energia, porque o seu monstro precisa descarregar isso, né? E se você tem vergonha de falar em público, por exemplo, você vai começar a falar e começar a se tremer. Aí você vai achar que está nervoso, sempre que, na verdade, o tremor só aparece quando o seu corpo já está se sentindo melhor. Então, se você está tremendo, é porque você já passou pelo momento do nervoso. Você já está se sentindo mais tranquilo, entende? Então, tem alguns detalhezinhos do sistema nervoso que é importante a pessoa saber, ela se autoconhecer, ela entender como funciona o maquinário dela. E eu, como palestrante, como treinador, como tudo isso que você pode ver lá no meu perfil depois, precisei entender como que a voz funciona para eu poder falar uma palestra de uma hora, um treinamento de dois dias inteiros, sem cansar, sem ficar doendo minha garganta. Então, eu falei, opa, eu preciso fazer aula de música. E eu já juntei aquele meu desejo porque eu adoro assistir Day Boyce e ver aquela galera soltando a voz. Olha o que é o autoconhecimento, viu, se eu assisto The Voice, e se eu sou apaixonado por aquilo, o que significa isso? Eu, como ser humano, estou projetando no exterior, no caso, nas pessoas do The Voice, algo meu e estou sentindo algo. Eu estou projetando neles essa capacidade de cantar maravilhosamente bem, e estou me sentindo maravilhado, surpreendente com aquilo. Então, deixa eu adição, quanto mais a gente admira alguém ou admira uma característica, significa que você não está se permitindo desenvolver em você esse potencial que você tem. Ou seja, primeiro, você tem esse potencial de ser igual àquela pessoa que se admira e, segundo, você não está se permitindo. e como na vida, segundo o nosso querido psicólogo Jung, que era psiquiatra na época, que foi um dos fundadores da psicologia no mundo, que muda muita gente, ele diz... O pai da psicologia analítica, né? É, o pai, ele acabou criando a psicologia analítica. É uma das linhas que eu experimentei estudar, porém, eu adapto as neurociências e algo mais, digamos assim, rápido para se resolver as questões das pessoas, né? Eu gosto da coisa efetiva, da coisa eficaz. Você vê que a gente conversou bastante aqui para trazer uma coisa que realmente a pessoa em casa levasse um conteúdo que fosse bom para ela, que fosse útil, né? Então, o que o Jung traz, né? Se eu estou projetando no outro, é porque eu não estou vendo isso em mim. E se eu não enxergo isso em mim durante a minha vida, isso vai aparecer no exterior, vai aparecer no outro, vai aparecer na vida. A vida vai trazer coisas para mim para eu enxergar isso. Seja o que você considera ruim ou seja o que você considera bom. Então, se você critica muito uma pessoa, você realmente precisa trabalhar aquilo dentro de você. Agora, se você admira muito uma pessoa, você não está se permitindo também trabalhar isso em você, entendeu? Então, eu fiz dois meses apenas, porque eu mandei os meus procapão, de aula de música. E comecei a perceber em mim alguns sintomas, de descarga energética de trauma. Porque, gente, os traumas não são sempre lembrados. Pelo contrário, na maioria dos casos, nós não temos memória das coisas que aconteceram em nossa vida. Isso fica gravado no nosso corpo, em formato de sensações. Quando você canta, você vibra. Quando você vibra, você não vibra a sua pele, você vibra os músculos, os órgãos internos, os ossos, depois você fala um pouco mais sobre isso. E quando você vibra isso, você sente onde é que vibra, o seu corpo se sente mais seguro. O sistema nervoso começa a perceber, opa, ali tem um ponto que foi ativado, vou descarregar aquela energia ali agora, porque eu estou me sentindo bem. Ninguém canta se sente perigoso, se sente no perigo. Você se canta, você começa a se sentir seguro quando você canta. Para falar alto mesmo, errar a intonação, errar o afinamento. pensamento, não é? Então, cantar traz para você a possibilidade de ter descartas no corpo. Mãos mais frias, às vezes, tremores, vontade de bocejar, vontade de arrotar, entre outros sistemas, outras formas que acontecem no seu corpo e regulam o seu sistema. Como é essa experiência de sentir isso, meu amigo? Você sabe que as mães que cantam para os filhos, desde a gestação, as crianças, elas vão ter muito menos chance de ter todas as doenças ligadas ao sistema nervoso central, depressão, Alzheimer, parte, então assim, ansiedade, tudo isso diminui quando você tem uma mãe que canta diariamente ali para a criança. Então, o canto da mãe é melhor que qualquer CD de Bach, de Mozart, de Beethoven, é melhor o canto, é por isso que eu digo, seja, faça a música ativamente e a música, ela pode dar muitos traumas, sim, pode, a música, ela é responsável por muitos traumas, porque eu dei aula para todas as faixas detalhes, hoje eu dou muitas aulas para bebês, mas eu dei muita aula para idosos, e eu percebi que muitos idosos, quando eram jovens, ali, lá atrás, eles mesmo tiveram traumas, alguém chegou para ele e falou assim, ah, você não vai conseguir tocar, ou ele tentava tocar, queria tocar igual alguém que tocava muito, entende? E aí, antigamente, também os métodos de professores, porque eu digo assim, antigamente, não sei como foi que ele aprendeu, que tipo de aula ele teve, como foi o que ele escutou, entendeu? Então, o que eu sempre digo, a música, é que nem você ir para uma academia, se você for todo dia para uma academia, imagine que você é sedentário, aí você vai todo dia para a academia, você faz uma dieta certinha, você pode não se tornar a blogueira fitness, aquela, vou dar a graça, você pode não ficar igual que você nem queira, um negócio bem bonito, mas você pode, mas você vai ter algum, algum ganho, você vai ter, alguma mudança, você vai ter no seu corpo, então, a música é igual, se você treinar todo dia, sabe, e fizer, não existe essa coisa, ah, meu, o dom, o talento, se você treinar todo dia um pouquinho, você chega, você chega no seu lugar, né? Eu tenho uma, eu tenho uma, Mario Lhoa, eu tenho uma experiência para contar, que Mario Lhoa, é um dos maiores violonistas do mundo, da obra aqui na UF, eu falo dele um tempo, e, quando eu entrei na UF, na faculdade de música, ele me contou, ele me contou uma história que ficou para sempre na minha cabeça, que eu quero contar para vocês, que é o seguinte, eu estava lá, eu entrei na faculdade, passei no vestibular, no meu primeiro ano, no ano seguinte, eu trabalhei como monitor para quem ia fazer vestibular, e o Mario Lhoa, ele era da banca dos alunos de violão, e eu estava lá como monitor, e eu nunca tinha, apesar de já estar um ano na faculdade, eu nunca tinha encontrado muito com ele, e aí, eu encontrei com ele, fiquei super nervoso, porque ele era um cara assim, que eu admirava demais, admiro até hoje, toca muito, e aí, eu nunca me esqueço, ele chegou para mim, já que ele me conhecia, Gabriel, Gabriel, aí eu cheguei nervoso, suando, falou, quantas horas você estuda por dia? Aí eu pensei, por que eu vou dizer? Eu vou mentir, vou dizer que eu estudo mais, vou poder ficar bem na fita com o cara, o que eu vou falar? Aí eu falei a verdade para ele, falei assim, Mario, eu estudo duas horas por dia, aí ele, todo dia? Falei, é, todo dia, aí ele, tá bom, virou as costas e foi embora, eu fiquei meio com aquilo na cabeça assim, eu falei, poxa, eu falei, Mario, Mario, vem cá, aí ele, o que foi? Eu falei, eu estudo duas horas por dia, tá bom? Aí ele falou assim para mim, imagine que você tem um carro, você bota 10 reais de gasolina, onde é que você chega? Aí eu falei, ah, ah, chego ali no Campo Grande, eu acho, aí ele é, se você encher o tanque, você chega aonde? Eu falei, ah, cheguei a Acajim, aí ele falou, onde é que você quer chegar? Tem ensinamentos que não tem preço, né, meu amigo? Tem ensinamentos que não tem preço. Onde é que você quer chegar? Então assim, pode dizer que as pessoas, as pessoas que você vê tocando o mundo, digo, meu tio Armandinho, todo mundo conhece, Armandinho dormia, acordava com a guitarra na mão, ele, já tem entrevista que ele falava isso, desde criança ele dormia, acordava, porque o meu tio, ele teve um trauma, a minha avó morreu, o meu tio tinha 7, 6, 7 anos de idade, né, a mãe dele morreu, ele era muito novo, meu pai tinha 3 anos, quando a mãe morreu, minha avó eu me conhecia, então ele era muito apegado à minha avó, e ele transferiu tudo para o instrumento, entende? Quando a mãe morreu, ele foi para o instrumento, e eu acho que a maneira dele se comunicar com o divino, com a mãe, era tocando, então ele não largava, quando minha avó morreu, ele não largava aquele instrumento mais, de jeito nenhum. Então, existem muitas explicações aí disso, eu não sou terapeuta para ver, mas as pessoas, todos os grandes músicos, os grandes, eles têm uma história de muita batalha para chegar ali, física, mental, de estudo, sabe? Eu costumo dizer, Gabriel, que na vida, quando a gente quer atingir alguma coisa, quando a gente escolhe atingir alguma coisa, do coração, quando a gente tem coerência com aquela escolha, não é apenas o que dizem para a gente, não adianta alguém chegar e falar, ah, faça tal coisa, ah, tá bom, eu vou fazer segunda-feira, não faz, tem que vir de dentro, tem que ser verdadeiro, você tem que ter experimentado já, para você saber se é bom para você, e quando você realmente quer, vai gerar uma certa obsessão, positiva, no lado positivo da coisa, você precisa, você vai sentir necessidade de continuar fazendo aquilo, por exemplo, depois que eu comecei a estudar a mente humana, meu velho, essas duas horas aí, não tem duas horas para estudar, nem sabia, duas horas era hora de descanso, eu estudava de madrugada, assistindo vídeo em inglês, de outro país, coisa que não tinha no Brasil ainda, de neurociências, então, quando você gosta, você não fica pedindo, ah, vou estudar, uma hora por dia, não, cara, você não vai ter tempo para fazer outras coisas, automaticamente, você vai se pegar, cheio de coisa do seu lado, cheio de livro, peça de uma página de uma coisa ou de outra, porque você gosta de um livro, você gosta de outro, você chega na livraria, você quer comprar 10 livros, não dá para ler tudo, você tem que aprender técnica para ler mais rápido, com atividades, não sei o que, é o mesmo com a música, por exemplo, eu vim morar para o Capão, trouxe meu violão, comprei o Culelê para Pedrinho, trouxe meu piano antigo, de criança, e tem uma plantinha transversal, simplesinha, quando você nem dorme, estou aprendendo ainda a colocar o sopro, mas um minuto que eu tirei para poder fazer aquilo ali, para mim, aciona em mim, é um gatilho positivo para mim, e me leva a uma sensação antiga, na verdade, não me leva a uma sensação antiga, porque o passado não existe mais, mas aciona no meu cérebro com a sensação que está gravada, e estava dormindo, então, gente, lembra, você se está ouvindo, quando você era mais feliz, na sua vida, você cantava mais, você ouvia mais música, será que para você funciona? É bom eu perguntar, se para você funciona, porque é importante que você saiba se funciona para você, não vale a pena você fazer algo que para você não funciona, mas para saber, você tem que experimentar, não é? Então, a resposta para essa pergunta, se a música é terapia, pode ser terapia, a música, você utilizando ela, com a intenção, e a letra da música, te diz muito, agora eu vou entrar um pouco na hipnose, viu? Vamos lá. O que é hipnose? O que é hipnose? Hipnose, nada mais é, simplificadamente, uma mensagem, uma comunicação, uma sugestão, que entra no seu cérebro, no seu corpo, na sua mente, e quando entra, funciona, gera algum resultado, tá? Então, se você coloca uma música que você considera motivadora para você, e você vai malhar melhor, serve como uma hipnose, porque você coloca, muda o seu estado emocional, para dar o resultado que você quer. Então, serve como uma hipnose, tá? Se você coloca uma música, triste, com letras negativas, serve como uma hipnose, porque vai te jogar para baixo, mas você vai ficar, dá o mesmo, então não funciona, nem sempre a hipnose vai ser, digamos assim, para o que você gostaria, mas é para o que você está escolhendo. O que tipo de letra você está escolhendo? Ah, eu gosto daquela letra americana, que eu não sei nem como é. Vá ver a letra, o que está dizendo, o que está se mencionando. A intenção do músico, quando canta uma música, vai ser passada para você, mesmo sem você entender a letra. Então, você, quando você traduzir a letra, você vai parar de ouvir aquela música. Tem música que eu parei de ouvir, entendeu? Tem brincadeiras que eu fazia na vida, que eu parei de fazer, tem música que eu deixei de ouvir, porque eu fui percebendo que isso estava, estava sendo hipnose para mim, porque isso direciona para onde você quer, é como se botasse gasolina no carro, você tem que escolher a direção, e o combustível é aquilo que você diz, a sugestão que você aceita. Quando você ouve uma música, todo mundo é assim, todo mundo é assim, você acredita, virou uma crença de tanto tempo. E a música, por ela ser repetitiva, por ela ser ter ritmo, ela entra mais fácil, ela entra mais fácil no seu cérebro, porque você desliga a sua crítica, qualquer pessoa entra na sua casa, quando você abre o seu portão. Você percebe isso, Gabriel? Qual é a diferença das músicas, das letras? Quando a gente que trabalha muito com música, profissionalmente, a gente vê que as pessoas, elas têm uma, a letra da música, ela realmente tem um poder, porque é a primeira mensagem que chega, é a letra da música. Mas tem a parte da música que vai para o inconsciente, aí você pode falar até melhor disso do inconsciente, a melodia, a harmonia, elas vão direto para a parte inconsciente da gente, abatida ao ritmo. A letra é a que vai para a parte, vamos dizer assim, consciente, que é a nossa consciência do momento. A outra parte vai para o inconsciente. Eu, quando eu vou fazer música com criança, que eu trabalho com, eu trabalho tudo com bebezinhos e com crianças, eu tenho uma preocupação muito grande de a gente não ficar só na letra da música, a gente ficar na melodia, harmonia, sabe, porque isso tudo também trabalha o cognitivo. Você trabalhar os diferentes acordes, o acorde maior, o acorde menor, o acorde aumentado, uma progressão harmônica. Eu posso cantar uma música de duas maneiras diferentes. Diga. Isso que você falou aí, quando você falou que é a letra, eu vou melhorar isso que você falou. Nós temos uma bipartição aqui no cérebro, nós temos dois hemisférios no nosso cérebro. A gente chama de lado direito e lado esquerdo. E na maioria das pessoas, o lado direito, ele trabalha mais com as partes lúdicas, com a parte da variação tonal, do subjetivo, subjetivo da arte e da coisa. A parte que a gente não compreende muitas vezes é o lado direito. O lado esquerdo, ele verbaliza mais, ele entende as palavras, entende o tempo, entende que hora que começa, que hora que acaba. Então, quando você fala, é basicamente isso. Você está estimulando o lado verbal, o lado da compreensão das palavras. E aqui você está estimulando mais o lado, digamos assim, solto, subjetivo, da arte da música. Não necessariamente é uma questão de consciente e inconsciente. Porque a letra, quando ela está sendo ouvida conscientemente, prestando atenção nela, ela entra no nosso consciente, digamos assim. Mas quando a gente está dirigindo o carro, pensando em outra coisa, e a música está tocando, ela não está consciente para a gente. Então, ela vai ficar inconsciente para a gente. Está entendendo? É. Então, se você quer, por exemplo, tem gente que gosta de estudar de noite, bota a música, bota o inglês lá para tocar, e aí vai dormir. Porque ele desliga o consciente e a letra entra no inconsciente, digamos assim. Então, para você ficar ouvindo, repetindo a música, repetindo, repetindo, você pode estar fazendo outra coisa. O seu cérebro continua aprendendo aquela música, aquela letra daquela música. Continua. Você está focando em outra coisa, mas a maior parte do seu cérebro, que é a maior energia do seu cérebro, ela movimenta muito no seu inconsciente. Então, lembre-se que você é o motorista do seu carro, mas você não entende do motor, dos mecanismos. As engrenagens. Você só está no volante e por fora. Então, é igual ao nosso cérebro. A gente tem a parte consciente, que é o volante, e tem toda a máquina lá dentro, que é a parte inconsciente. Entendeu? Exato. Então, não se preocupe só com o volante. Liga o rádio e deixa tocar o inconsciente. Dê o comando para o seu inconsciente trabalhar para você. E a escolha de uma música boa, que sirva para você, que tem uma letra boa, que tem uma melodia boa, que te faça se sentir bem, quando você experimenta a música e percebe que te faz se sentir bem, por que você não está usando logo, gente? Por que você não escolhe a música? Vou escolher. Pega lá 15 músicas. Escolhe uma ou duas que você gosta, você bota para ouvir. É uma dica prática, se você quiser. Se sentir bem, não é? É isso. A música tem esse poder. A música faz o inconsciente, como você falou, você até melhorou, como você falou, do inconsciente no inconsciente da gente. Ela trabalha. Eu também, eu creio que a gente também, quando a gente está fazendo as coisas despretensiosamente, a gente está tendo um foco em uma coisa, mas está tudo sendo captado. A gente está captando as outras coisas, que estão por ali também. E é por isso que a música entra aí, porque é o som. Muitas vezes a gente está olhando, está lendo, mas o ouvido, os outros sentidos estão captando, estão captando tudo. Eu, na aula de música, eu me preocupo com o que eu estava falando aqui, eu me preocupo muito, não só com a letra, mas com as outras coisas da música, porque o papel do professor não é só mostrar o trivial também. O papel do professor é mostrar o que não está aí fácil, no olho, no olho nu. É mostrar o que ele não veria em casa, só com o pai dele, porque o pai dele pode botar a mãe, pode botar uma música para eles ouvirem em casa. Isso aí, eu fazer isso é um papel comum. Mas apresentar para ele músicas novas, apresentar para ele uma melodia diferente, um novo tipo de escala, sabe? Isso vai entrar no cérebro dele, vai fazer o desenvolvimento cognitivo. Então, apresentar uma variedade de instrumentos, porque cada instrumento tem uma coordenação motora para tocar, cada instrumento tem um timbre musical, então cada instrumento vai se desenvolver diferente a criança. Perfeito. E me diz aí, em relação ao aprendizado, vamos entrar nesse sentido, tanto no aprendizado musical também, que é a sua experiência, quanto no aprendizado da vida, no aprendizado, por exemplo, eu vou ler um livro, é melhor ler com música ou sem música? Será que ajuda? Será que atrapalha? pela sua experiência, e na música mesmo, e na música também, como é que aprende a música? Tem algum truque especial para isso, para a gente ensinar para as pessoas agora? Isso nos estudos, assim, de neurociência, até com música, isso é uma coisa que é, ainda é meio dividido. Por exemplo, como eu falei, o Nuno Cobra, ele fala o seguinte, que é um dos maiores preparatores físicos do Brasil, ele fala, para você poder fazer exercício, o melhor é fazer sem música, porque sem música, você vai se concentrar no exercício, não vai se concentrar na música, e durante o exercício, você tem que estar 100% na música, no exercício, durante o exercício. Tem outras pessoas que vão dizer que não, que a música, mesma coisa na concentração do estudo, tem gente que vai fazer, não existe ainda uma unanimidade nisso, assim, eu digo sempre, para mim, para mim, funciona muito melhor o silêncio. Quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu sempre preciso de muito silêncio. Se eu estou tocando, eu estou lendo, eu preciso de muito silêncio para ler. Se eu estou fazendo qualquer atividade, eu preciso de muito silêncio, que requer da minha concentração. Eu não consigo fazer ouvindo música. E o que eu digo sempre para as mães e os pais, é que, por exemplo, na hora de você dormir, durma em silêncio, porque o ouvido, ele trabalhou, ele trabalhou ali o dia inteiro. Então, ele também precisa descansar. Então, é importante as células do ouvido, elas precisam descansar também, que é quando elas também conseguem se regenerar. Então, é muito importante que você pode ouvir música até dormir, mas enquanto você estiver dormindo, esteja em um ambiente silencioso. Eu acho que o poder da música, ele é grandioso para você poder dançar, para você fazer atividades, tarefas. Eu acredito, por exemplo, eu, apesar de escutar estudando Cobra, sobre o exercício, para mim, eu fazendo exercício, isso vai ouvindo música, me faz fazer um exercício com intensidade muito maior quando eu não escuto as músicas que fazem bem para mim o exercício. Isso, não sei explicar. Para mim, me faz talvez, pelo lado dele, eu perca um pouquinho dessa coisa da concentração no exercício. não sei, mas para mim, você vai responder. Agora, para as atividades de extrema concentração, sabe, eu preciso estar em silêncio. Perfeito. O que você falou foi a melhor resposta, né? Estou te testando. Foi a melhor resposta que você falou, porque não existe uma regra, certo? Existem sim pesquisas, só que pesquisas vão dar respostas estatísticas. E o que são respostas estatísticas? São respostas de uma maioria, mas não de uma totalidade. Então, ele não serve para todos, né? Essa estatística serve para você atingir a maioria, mas saiba que você não vai atingir a todos. Porque o que mais vai prevalecer é o condicionamento, tá? Por exemplo, se você for estudar, por exemplo, dá o meu azar, eu posso estudar em silêncio normalmente. Porém, se tiver muito barulho externo e o barulho pontual, alguém chamando lá, isso me distrai um pouco. E o que eu prefiro? Eu prefiro botar um fone de ouvido para uma música instrumental baixinha, só para que ensurdeça mais o barulho de fora. E aí eu consigo me concentrar mais, porque a música não está falando letra. Porque se a música estiver falando alguma letra, eu vou pensar na letra. Então, nessa música, só um instrumentalzinho, aí eu entro no ritmo, o cérebro entra, o cérebro sabe que a música está repetindo lá, o mesmo ritmo, e tudo que o cérebro percebe que está repetindo, ele para de dar foco. Eu vou repetir, viu, gente? Tudo que o cérebro percebe que você está repetindo, ele para de dar foco. Entra no automatismo. Você está andando na rua. É um passo, dois passos. Um passo, dois passos. Chega uma hora que você esquece que o espaço você está andando, porque o cérebro sabe que aquilo ali vai se repetir. E como ele gosta de economizar no dia, ele não vai dar foco para aquilo que vai ficar se repetindo. Entende? Então, tudo que você repete, o cérebro para e dá foco. Então, para o aprendizado, experimente para você botar uma música que se repete. Ou o silêncio é condicionamento. Na forma com que você melhor se condicionar, vai ser melhor para você. Qual é a vantagem de você aprender no silêncio? Na hora que você estiver sem celular, na hora que você estiver sem música, ou se o MP3 estiver sem bateria, ou se você estiver em um lugar que não tem música, será que você não vai conseguir aprender? Então, talvez, o seu condicionamento para o estudo seja melhor para você. Se você quiser ir em silêncio, ou em qualquer lugar, porque você pode um dia faltar a bateria do celular, e aí vai ficar sem estudar. Mas se isso para você não for um problema, não tem problema. Treine com música. Talvez para você seja melhor. Experimente. A palavra é experimente, porque não existe uma regra para todo mundo. É isso, Gabriel? Faz sentido? Faz muito sentido. E você falou uma coisa, duas coisas muito importantes que eu acho, que é o seguinte, o barulho, quando ele não é uma coisa, como é que eu vou dizer, uma coisa homogênea, uma batida, como você falou, quem se repete, alguém que chama aqui, uma furadeira que liga do outro lado, um telefone que toca, isso desconcentra muito mais do que uma música aqui no ouvido. Por isso que eu prefiro muito mais o ambiente silencioso. E a letra da música desconcentra, porque a letra chama muito a atenção, a letra da música, a palavra, a voz, chama muito a atenção. Então, é mais fácil você se concentrar com a música instrumental. nem sempre diz que me testemunha, mas é legal, porque eu sempre digo uma coisa, que é o seguinte, o professor, ele tem sempre que estar na vanguarda da educação, porque o professor, ele não trabalha com a verdade. O professor não trabalha com a verdade. O professor trabalha com o verossímio. O verossímio é a verdade daquele momento. Vou dar um exemplo. se eu tivesse nascido, eu tenho 39 anos, nasci em 19 de janeiro de 1981. Se eu tivesse nascido 40 anos antes do que eu nasci, é bem provável, eu sou canhoto, que eu tivesse minha mão esquerda amarrada, atrás, para escrever com a direita. Ser forçado a escrever com a direita. Isso já foi verdade. Há um tempo mais ainda atrás, talvez, se eu errasse uma questão, uma pergunta da professora, eu tivesse um cachinho físico uma palmatória, ajoelhar no milho, quem nunca ouviu falar isso? Há muito tempo atrás, também já foi verdade que as mulheres não tinham que ser educadas, só os homens. E aí você vai, e aí você vai. Então, as verdades, é muito importante que o professor esteja na vanguarda. Sabe? Porque assim como um médico, você não vai no médico que há 30 anos não está se reciclando, você não vai com alguma cirurgia, uma cirurgia, é um cara que há 30 anos não mudou nada. Não é verdade? Então, a gente precisa estar na vanguarda. E eu percebo que a faculdade, os estudos, a formação de professores não é vanguardista. Entende? a formação de professores, a gente está estudando na faculdade ainda os estudos de 30 anos atrás que as pessoas estão vendo agora. Então, eu acho que para poder ter um trabalho de responsabilidade com as crianças e hoje em dia a informação, assim, piscou o olho e já tem uma coisa nova vindo. Então, é muito importante a gente estar na vanguarda e saber o que está sendo feito de mais moderno nos estudos, para poder a gente estar acompanhando. Você se interessou também mais pela PNL, porque a PNL está muito na vanguarda do mundo. Ela está trazendo como que você melhora o seu aprendizado em todos os aspectos. Eu trabalho com criança. Eu trabalho com criança. Quando eu percebi, quando eu li, a primeira vez que eu li, já tem uns 10, 2008, 2007, 2008, eu soube que existia PNL, que eu estava começando a trabalhar com um público bem infantil, eu falei, caramba, isso tem tudo a ver com o trabalho de criança e programação, de você conseguir fazer as atividades, sabe? A reprogramação mental tem tudo a ver. Eu falei, caramba, aí comprei um livro que é um clássico da PNL, Sapos e Príncipe, já vamos falar? Sim, claro. É um clássico, né? Um dos primeiros, um dos primeiros livros. Só que aí eu não entendi nada do livro. Eu comprei o livro, assim, achei o livro, assim, muito aprofundado para um primeiro livro, que você vai ler do PNL. E aí eu falei, assim, poxa, cara, não daí parei de ler. Aí fiquei vendo só, assim, coisas pontuais na internet e tal. Eu fui vendo, depois eu fiz lá o... Eu quero até mandar um abraço para a Hernani Leite, a Tiama, porque eu fiz o Evolui, né? Eu e Carol, somos tigres. Somos tigres. muito bacana o trabalho do Hernani, que trabalha... Eu fiz a primeira turma do Evolui. Você foi a primeira? A primeira. Que maravilha. Eu não lembro qual foi a minha, qual é a décima ou alguma coisa. Maravilhosa. Eu indico para todo mundo. Então, é assim, eu vendo ele lá, fazendo, eu virei fã. Então, eu sou curioso, né? Eu sou curioso das coisas. Eu me interesso por todos os assuntos. Todos os assuntos. Eu gosto de ler tudo. 99 dias. Se você tem energia, se jogue. Eu gosto, eu me interesso em muita coisa, né? É tão difícil se eu falo de foco. A Etna escreveu aqui, a Etna Araújo. Ela escreveu, eu dirijo ouvindo música e é o que me deixa calma no trânsito. Já meu irmão, não. Não consegue dirigir ouvindo música porque ele disse que não consegue se concentrar. Acredito que vai de cada um mesmo. Olha só, Etna. preste atenção. Faz o teste. Mesmo você ouvindo música, tá? Chega num lugar que você está procurando uma casa pelo número. Você chega, vai diminuindo, você tem que olhar pra casa. Naturalmente, você vai lá e diminui o volume pra você olhar pra casa. Só que, por que você vai diminuir o volume se você vai olhar com os olhos e não com os ouvintes? Vocês percebem o que acontece? Isso, gente. Você diminui o volume porque aumenta a sua capacidade, a sua, digamos assim, a sua energia nos olhos, né? A sua capacidade de melhorar a sua visão. Porque os sentidos todos, eles demandam a energia, né? Então, a partir do momento que você está só na música, você distrai dos outros sentidos. Por isso que muita gente usa a música como distração, né? Porque você distrai até de uma dor, de uma tristeza, de um sofrimento, porque você bota a música alta mesmo, pá, 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 pá. Aí você esquece seu problema, porque toda essa energia vai para o seu ouvido, entendeu? Então, é importante que você não escute música muito alta no trânsito, uma vez que você, sim, vai conseguir manter o seu carro ali, tá? Mas pequenas coisas que acontecem ali podem passar despercebidas, tá? Então, bota a música no seu trânsito, bota a música mais baixinha e vai lá, ouve música, fica feliz e continua com o foco no trânsito, tá, gente? No trânsito. Lembra que música é hipnose e você escolhendo uma música e você entra num transe e esse transe pode te levar para uma imaginação e você dirigindo precisa um pouco mais de atenção no trânsito, tá bom? Então, saiba escolher a música que não tire você do trânsito, lembra isso, tá bom? O Marcelo tantas falou que é terapia com certeza tá passando as coisas com a avó e quando colocamos música ela se anima querendo ansar. Olha que maravilha, tá vendo? Como a gente falou no início, viu Marcelo? A música ela pode ser terapia quando a gente coloca escolhe ela para ela transformar, para ela vir para transformar alguma coisa. É a intenção. É a intenção, a intenção que você usa na música, sim. Por exemplo, ontem mesmo aqui no Vale do Capão tem um grupo chamado Quarteto Quarteto alguma coisa Quarteto Capônico e eles tiveram uma live ontem 19 horas cara, eu botei um pouquinho eu não consegui chegar nisso eu peguei um pedaço mas a gente botou Pedrinho dançou aqui meu filho minha esposa a gente ficou tudo divertido criamos um momento de diversão alegre e que naquele momento nós sim esquecemos de outras coisas eu não estou dizendo que é certo nem que é errado esquecer dos problemas da vida mas eu estou dizendo que você pode escolher uma música um momento para você se sentir naquele momento talvez depois que você se sinta bem é como se tivesse dado uma carga positiva para depois você voltar a encarar os problemas da vida com mais leveza com mais sensibilidade não é meu amigo? Isso mesmo A filha adora estudar ouvindo música e a maioria internacionais ela diz que tira o foco externo do ambiente foi o que eu falei e as vezes a internacional para ela não sei se ela entende inglês por exemplo se ela não entende é melhor ainda para distrair melhor ainda que fica como sendo uma música instrumental é, fica instrumental ninguém te chama sabe pelo nome quando alguém te chama pelo nome quando alguém fala uma palavra que você conhece estimula alguma coisa e você vai não é isso? ver se tem mais alguma pergunta aí entrou abraço para todo mundo que entrou aí na live da gente não confunda trânsito com trânsito essa foi a melhor como é? trânsito com trânsito essa foi a melhor de todas então a gente está vendo fazer um exercício aqui antes de passar a bola para o Gabriel começar a finalizar eu quero fazer um exercício com vocês de percepção eu não sei como é que vocês estão aí se vocês estão em casa se vocês estão no trabalho ou na rua ou fazendo café da manhã porque tem gente que coloca lá para ouvir no café da manhã mas utiliza seu ouvido agora e começa a ouvir os barulhos externos os mais distantes possíveis agora vê se tem um carro passando ou um passarinho cantando percebe se tem um ar condicionado percebe a sua respiração como muda percebe a postura do seu olho quando você está ouvindo o barulho externo você percebe que você está buscando ouvir os barulhos e você ficou em silêncio você percebe que você buscou ouvir os ruídos e você se sentiu bem em paz e tranquilo mesmo buscando ouvir os ruídos porque você precisou voltar para o seu foco para o ruído lá fora deu mais atenção à audição e distraiu um pouco das outras sensações inclusive de dores essa é uma das técnicas que pode te ajudar numa meditação para começar a trabalhar positivamente as suas sensações internas e aí o que você achou dessa simples e poderosa técnica meu amigo Gabriel eu tive que passar a bola já para a gente ir finalizando em uns 3 minutos vídeo então vamos lá achei fantástico a gente usa isso em sala de aula como exercício para desenvolvimento auditivo das crianças em concentração as crianças ficam e a gente volta de olho fechado 2 minutos diga tudo o que você ouviu é uma ótima coisa para se fazer em casa nessa pandemia fazer um exercício todo mundo o que a gente ouviu o exercício auditivo desenvolve o ouvir desenvolve a concentração é muito legal realmente esse exercício é muito bacana de fazer então considerações finais o que a gente estava as grandes perguntas do nosso encontro aqui música é terapia eu disse música não é terapia música é a ferramenta da terapia que ela pode ser usada como terapia ou não então a música a área da música que estuda que usa a música como terapia é a música ou terapia fora isso a música pode ser a terapia pode ser é uma ferramenta assim como a hipnose não é uma terapia a hipnoterapia na verdade é o uso da hipnose na terapia então a pessoa que faz hipnose apenas ela não é terapeuta não é terapeuta agora usar ou não tá e como adultos podemos saber se isso é bom pra gente se é bom pra nossos filhos se é bom pra nossa família eu mesmo agora já vou ligar a música pra continuar o meu dia aqui ouvindo música e vocês gente em casa como vai ser esse dia de vocês obrigado demais é isso meu amigo ser flexível será que o Edgar Morin fala você tem que todo dia revisitar as suas dúvidas e as suas certezas eu penso e o Paulo Freire fala você pode até você ser seja uma pessoa rigorosa é nas suas convictas convicta mas nunca sectário né então é muito por aí tenha sempre dúvidas mas nunca tenha dúvida de que você tem que ter dúvida sabe é é o Edgar Morin é você não pode deixar de acreditar que a dúvida é importante na sua vida e a mensagem é take a five tire cinco minutos do seu dia coloque a música mesmo que você não seja um músico profissional mesmo que você não saiba escolha aquela música que te faz se sentir bem e quando você coloca aquela música que te faz se sentir bem você começa a sentir agora no seu corpo o que pode trazer de algo positivo pra você então eu agradeço o meu amigo Gabriel por essa maravilhosa live desse sábado de Goiás espero que a gente tenha impactado uma, duas, três pessoas almas aí a viver uma vida com mais escolha é isso? palavra? grande abraço meu amigo obrigado Bruno obrigado beijo Carum por tudo aí obrigado a todo mundo que chegou aí essa é a saideira exatamente obrigado Tatiana Guilherme Guilherme Edna todo mundo pessoal essa live vai ficar gravada no IGTV se você quiser assistir de novo se você perdeu a parte do início ou se você quiser compartilhar com alguém que você acha que merece ouvir não é? isso aí um abraço tudo de bom e até valeu quem tem mais lives me sigam também um grande abraço valeu um abraço grande todo mundo amém